Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Carlos Borges e hoje a gente vai falar um pouco sobre a obra Quem Mexeu do Meu Queijo, de Spencer Johnson. O livro foi escrito em 1998 e ele contém apenas 112 páginas. Pode até parecer um pouco estranho, mas ele é uma fábula que não só se encaixa para o público infantil, mas para diversas pessoas e independente da idade. É uma fábula que conta como nós devemos encarar as mudanças nas nossas vidas e até nos nossos negócios. O livro é dividido em três partes. A parte 1 é denominada como Uma Reunião, a parte 2 a História e a parte 3 um debate. A parte 3 tem uma coisa bem peculiar, mas ao longo do nosso vídeo que vamos estar falando do resumo, a gente vai chegar nela e vamos explicar o porquê.